Vem comigo é vida, baile funk todo dia Vem, 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 vem Baile, baile, baile funk todo dia Cheguei, 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 cheguei No baile funk uma novinha avistei Pode ir pra primeira vez por ela, já me apaixonei Aquele vestidinho colado e um jeitinho sem igual Pensa numa mina linda, muito, muito sensual Cheguei do lado e colei, ofereci meu Red Bull Ela perguntou pra mim, da onde vem o tu? Com essa nave turbinada, codãozão Nike no pé Eu sou MC John, vem comigo, vem mulher Vem, vem, vem comigo, evita bailes punk todo dia Eu canto no palco para os mano e pras mina, as mina desce até embaixo os mano Dedinho pro alto, fala que é nóis, o sonqueiro do asfalto Vem, 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 vem comigo, evita bailes punk todo dia Eu canto no palco para os mano e pras mina, as mina desce até embaixo os mano Dedinho pro alto, fala que é nóis, o sonqueiro do asfalto Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem comigo, evita Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Baile, baile, baile funk todo dia Vem, vem Cheguei, 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 cheguei no baile funk uma novinha avistei Pode ir pra primeira vez por ela, já me apaixonei Aquele vestidinho colado e um jeitinho sem igual Pensa numa mina linda, muito, muito sensual Cheguei do lado e colei, ofereci meu Red Bull Ela perguntou pra mim, da onde vem o tu? Com essa nave turbinada, codãozão Nike no pé Eu sou MC John, vem comigo, vem mulher Vem, vem, vem comigo, é vida, baile spank todo dia Eu canto no palco para os mano e pras mina As mina desce até embaixo os mano, dedinho pro alto Falar que é nóis, o sonqueiro do asfalto Vem, vem, vem comigo, é vida, baile spank todo dia Eu canto no palco para os mano e pras mina As mina desce até embaixo os mano, dedinho pro alto Falar que é nóis, o sonqueiro do asfalto Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem comigo é vida.. Vem, 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 vem! Baile, 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 baile todo dia. Vem, 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 vem Felícia! Mamãe!